Meu nome é Diego Lopes, tenho 26 anos, treino em Lobo Jim Brasilian Warriors na cidade de Guadalajara. E meu objetivo no UFC é ser campeão. Eu treino Jiu-Jitsu desde os 5 anos. Meu pai, meu irmão, meu tio, todos eles são faixa preta. A gente sempre foi uma família de competidores, a gente sempre tá nos campeonatos de Jiu-Jitsu lutando, né? A competitividade do esporte tá no nosso sangue. Com 18 pra 19 anos eu saí da minha casa, fui pra São Paulo. Depois eu recebi a proposta pra ir pro México com 20 anos pra dar aula de Jiu-Jitsu. Tô 6 anos lá, só he visto minha família uma vez. Eu falo sempre pro meu pai e pra minha mãe que eu tô longe dele, mas é por um propósito, né? E agora eu tenho a oportunidade de lutar no contender e minha família vai tá muito orgulhosa de mim porque eu sempre falado pra eles que só ia voltar pra minha cidade pra visitá-los quando eu pudesse dar uma vida melhor pra eles, né? Então esse é meu objetivo, eu acho que eles vão tá orgulhosos de mim quando eu ganho o contrato essa noite. Tenho 6 anos no nome da minha família. É meu objetivo, não importa se eles me ligam hoje pra lutar. Não importa como seja, eu vou dar o peso e eu sempre tô pronto pra lutar. Tenho 22 lutas profissionais de MMA, tenho 19 ganhadas, 17 delas eu terminei as lutas e levo 7 vitórias seguidas. Ah, eu descrevo meu estilo de luta como um cara que gosta sempre de terminar a luta, já se é por TK ou por sumição. Eu sei que ele é um adversário muito duro, é forte, é muito explosivo, mas eu acho que nos últimos anos eu tenho evoluído muito na parte do boxe. Se a luta tem que ficar em pé, não é nenhum problema. E se a luta for pro chão, a finalização é minha. Tô muito orgulhoso de ser do Brasil, minha cidade é um semelheiro de grandes atletas. Tô muito feliz de representar o Brasil, pero também tô muito contento de representar a México. México é um país que me abraçado muito, então, esta noite, vou estar levantando a bandeira de Brasil e México. E aí 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 E aí